Olá meus amigos, hoje trago para vocês um bacalhau de cebolada com uma batatinha que vamos começar por colocar na nossa fritadeira para darmos uma fritada na nossa batata para ela ficar melhorzinha. Já descascamos, cortamos em gomos, mas vocês podem cortar em rodelas ou os cubos, vamos ficar um pouco, vamos temperar o nosso bacalhau com um pouco de pimenta, temos 3 postas de bacalhau, um pouco de alho picado, um pouco de louro, um pouquinho de colorau, vamos levar uma frigideira ao lume, com um pouco de azeite, vamos fritar um pouco as nossas postas de bacalhau, entretanto ligamos o forno a 200 graus, vamos temperar deste lado também com um pouco de pimenta, um pouco de alho picado, um pouco de alho picado, ouro, e coral. vamos deixar dourar um pouco as nossas postas de bacalhau, entretanto temos as nossas batatinhas a fritar um pouco, em seguida vamos alhorar um pouco as nossas cebolas, eu cortei uma cebola grande em juliana, vamos fechar tudo o calor deste lado também, um pouco, vamos transferir as nossas postas de bacalhau para o nosso cabeleiro, vamos levar ao forno, vamos colocar mais um pouco de azeite, colocamos a nossa cebola, vamos temperar com um pouco de pimenta, um pouco de alho, um pouquinho de coral, sal, vamos deixar que amoleça um pouco, e vamos juntar um pouco de vinho. Vamos juntar agora um pouco de vinho branco, vamos deixar que o álcool evapore, entretanto já temos aqui a nossa batatinha pré-frita, tem aqui uma cor espetacular, vamos juntar aqui no nosso bacalhau, para levarmos ao forno, com a nossa cebolada, durante, vamos levar ao forno durante 10 minutos, sensível a aumento, para não ficar muito seco, para ficar passado, mas não muito seco, temos um prato fácil de efectuar, e, bastante pescoço, vamos colocar aqui a nossa cebolinha, colocamos mais um pouco de azeite, um pouco de sal nas nossas batatas, e, vamos levar ao nosso forno, e, já voltamos. Pessoal, temos aqui o nosso bacalhau pronto, espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje, e até uma próxima oportunidade. tchau, 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 tchau.